Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a modelagem de uma mola de compressão e depois realizar a simulação de esforços utilizando o Fusion 360. Para começar a fazer a mola, a gente escolhe aqui um sketch create coil. Ele já vai gerar automaticamente a mola no plano que nós escolhemos. Então eu estou escolhendo aqui este plano para poder fazer a nossa mola. Venho aqui na origem e coloco qual é o diâmetro que nós vamos trabalhar. Aqui ele colocou um diâmetro de 40 e nós temos que fazer algumas observações importantes aqui. Desenho a mola no sentido positivo do eixo Y e aqui nós temos os controles para isso daí. O diâmetro aqui que nós vamos usar, na realidade, ele não vai ser de 40. Ele vai ser um diâmetro de 20. Em cima da planilha que nós fizemos num vídeo que está aqui no card para vocês poderem, se não viu, poder ver. Aqui tem as opções. Fazendo pelo número de revoluções e o comprimento, número de revoluções e passo, comprimento e passo e o número de espiras. Então no caso aqui, escolhendo revoluções e passo, ele já vai definir automaticamente o comprimento. Vamos fazer aqui revolução, onde o diâmetro que nós vamos colocar é um diâmetro de 20. Nós vamos trabalhar aqui com 20 espiras. Vou alterar aqui para 20 espiras. O comprimento que nós vamos colocar aqui é um comprimento de 70 milímetros. Vamos alterar a seção, colocando uma seção aqui de 2 milímetros, que seria o diâmetro do arame. E aí nós podemos observar o seguinte, ele traz algumas condições aqui. Se você olhar de frente, você vai observar o seguinte, ele faz uma definição da posição da seção pelo centro, que é o que está aqui. Ele faz uma definição de posição pelo lado externo ou uma posição pelo lado interno. Aí a escolha que você vai ter que fazer é avaliar qual deles você quer trabalhar. Então no caso, eu vou utilizar aqui no centro. Então na realidade nós temos aqui 20 milímetros. Como o arame tem uma seção de 2 milímetros, nosso diâmetro da mola vai ser de 22. E vamos fazer aqui um novo componente. Só observar como que ela foi construída ali. E nós podemos avaliar o seguinte. Podemos também aqui, ao invés de trabalhar com revoluções e comprimento, trabalhar com comprimento e ele já define para nós o passo. No caso aqui ele está definindo um passo de 3,5, comprimento de 70 com o mesmo diâmetro. Vou dar um ok para ele poder aceitar. E aqui nós temos a mola feita. Porém, observando aqui por cima, você vai ver que ela tem um pedaço que ela não está plana. E aí é importante o que? Nós deixarmos toda essa região plana. Não só essa região, como a região do lado de cima aqui também. Então, para isso, nós vamos vir aqui, vamos construir um sketch nessa face, primeiro. Seleciono ali o sketch, a face. E vou fazer o que? Vou desenhar aqui um retângulo, onde esse retângulo vai criar uma seção para poder recortar esse pedaço. E manter a mola plana. Vou colocar aqui as medidas. Aqui, esse retângulo, ele pode ter o tamanho necessário para poder executar esse corte. Então, vou colocar aqui com 5 milímetros. Vou fazer um posicionamento que ele já vai estar recortando. Vou mudar aqui a visualização. E fazer uma extrusão de recorte. Então, vou cortar usando aqui, ó. Usando toda essa face aqui. Então, é só arrastar o lado de fora. E ele vai poder recortar toda essa parte em excesso. E aí nós temos a nossa mola na região planificada. Vamos mudar aqui. Trazer para outra posição. E executar a mesma coisa do lado de cá. Então, girando. Eu vou criar ali um retângulo. Eu vou criar ali um esquete. Nessa face. Crio aqui o esquete. Vou fazer o mesmo retângulo. Com as mesmas condições. Para poder fazer o recorte desse pedaço. E manter a região plana. Aqui está até com umas dimensões um pouco diferentes do que nós fizemos para o outro. Vou fazer a extrusão. Selecionando aqui. Toda a face. E recortando. A nossa mola. Então, ali nós temos agora os dois lados planos. Onde nós vamos conseguir fazer a montagem no bloco que nós vamos criar a partir de agora. Então, vamos criar o esquete. Neste plano. Eu vou desenhar aqui um retângulo. Onde eu vou colocar aqui as dimensões apenas para poder criar um espaço onde eu vou conseguir inserir essa mola. Então, essa dimensão aqui nós vamos colocar como 60 mesmo. Aqui também 60. Vai ser um quadrado. Vou prender em relação a origem aqui 30 milímetros. E a mesma coisa fazendo em relação a origem aqui 30 milímetros. Então, ele está centralizado. Vou extrudar isso daqui para a parte de baixo. Vou colocar ali 30 milímetros. Um novo componente também. Feito aí na base. Mostrando a mola daqui. Vou criar aqui um esboço nessa face. Capturo a posição. Vou fazer o furo. E na realidade, só para poder alojar a mola. Aqui ele vai ter 23. Já está posicionado concêntrico. E vou fazer uma extrusão aqui de 5 milímetros. Só para ele poder alojar a mola. Com isso, nós vamos agora fazer o que? Fazer o encaixe dessa mola aqui. Na realidade, eu vou até aumentar um pouco. Eu vou colocar aqui como 10. Aumentar o alojamento aqui. Vamos vir aqui agora na parte de montagem. Então, vamos procurar um joint. Vou selecionar essa face. Só que antes de fazer isso, eu vou selecionar esse bloco. Aqui, que é o nosso componente 2. E vou prendê-lo para não ter movimento. Agora sim. Agora eu vou selecionar aqui o joint. Nesse joint, eu vou pegar esta face. Vou girar aqui. Vou vir no componente 2. Selecionar esta face. Para poder fazer o encaixe. E agora eu vou aproximar. Para poder colocá-lo ali na posição correta. Vou deslocando aqui, que acho que é mais fácil. Para a gente poder colocar ali dentro. Então, aqui eu vou descer. Agora. Vou colocar aqui. O valor de. Menos 8. Contrário. Menos 10. Menos 11. Depois eu posso até alterar ali o diâmetro. Mas só para a gente poder entender como é que vai funcionar a simulação. Então, aqui está feita a montagem. Só observar que aqui está em rígido. Ela não vai girar. Só está em uma condição de rigidez. E agora a gente pode girar a simulação. No caso da simulação, a gente vai vir na barra de simulação. E vamos fazer um estudo estático. Então, escolhendo aqui o estudo estático. Primeira coisa que nós precisamos fazer. É definir os contatos. Então, pedir para ele poder fazer uma análise de contatos automáticos. Ele vai gerar ali o que existe de contato entre as peças. Vamos para a seleção dos materiais. Então, no caso, o componente 1 que é a mola. Nós vamos usar um aço mola mesmo. Conhecido aí. O aço 5160. Então, vem aqui. 5160. Um aço mola. Só para a gente poder ver as propriedades. Tem uma tensão de escoamento de 1487 MPa. E uma tensão de ruptura de 1584. Então, aqui ele já traz todas as propriedades. Para o outro material. Opa. Vou voltar aqui. Para o outro material. Uma outra peça. Primeiro aqui, voltar. Ele não selecionou. Vamos pegar lá de novo o aço 5160. que é o aço específico para a mola. Para esse aqui, nós vamos pegar um aço 1020 mesmo. Só para servir como uma base. Então, vou escolher aqui um 1020. E, observando o que ele tem aqui. A tensão é bem menor. A tensão é de 260. Então, aceito as condições. Venho para a carga. Vou usar uma força. Essa força, ela vai estar nessa face. Opa. Não é nada disso. Espera aí. Vamos lá. Força. Vou escolher esta face. E aqui, eu vou trabalhar com o eixo Y. Então, no eixo Y, eu vou colocar uma força de 100 newtons na compressão. Observando que aqui, ele está trabalhando em cima dessa face aqui. Foi exatamente a força que nós colocamos inicialmente lá na nossa planilha. Vou trabalhar aqui com uma força de 100 newtons. Precisamos agora definir a restrição. Seria a restrição de apoio, né? Então, vou selecionar essa face para poder fazer essa restrição. Vamos OK. Ele já definiu toda a simulação. Vem aqui em solve para gerar a malha. A etapa que acaba demorando até mais para poder fazer seria a geração de malha, né? Isso na maioria das simulações. Mas aqui é um modelo simples. Não vai demorar muito tempo para poder fazer isso. Virar todos os elementos para poder realizar essa simulação. Se demorar, a gente acelera o vídeo para poder fazer a análise. Lembrando que, quando você está fazendo esse estudo, se você muda a forma para simular, você tem que fazer uma nova configuração, porque ele considera os estudos de forma individual. Eles não trabalham com estudo acumulativo, né? Então, você vai fazer um estudo de vibrações, você tem que fazer uma nova configuração. Vai fazer um estudo de flambagem, uma nova configuração. Como a gente vai fazer dois aqui, que é o estático, e depois a análise de vibração, a gente vai fazer dois estudos separados. Eu vou acelerar o vídeo para poder... Nem vai precisar, chegou aí na geração. Vamos colocar para simular. Vou fazer na forma local. E vou dar um nome para isso aqui. Como uma mola de compressão, estudo, estático. Salvar. Ele vai gerar para nós aí a simulação dessa carga de 100 N. Pode ver que é um estudo bem simples. Não é nada muito complexo. Só para a gente poder avaliar o comportamento da mola nessas condições que foram estabelecidas no projeto básico, para ver se ela atende a essas características, né? Como uma condição de elemento de máquina estático. Aqui nós não estamos pensando na fadiga. Só estamos trabalhando aí com a parte estática da mola. Ele vai acabar demorando um pouquinho também. Eu acelero o vídeo para poder mostrar o resultado. Está aí o resultado. Coeficiente de segurança 0,46. Ela vai falhar. E aqui a gente pode observar os resultados, né? O comportamento dela. Então ele já até exagera com relação à carga. Aqui vamos colocar tensão. 3.247. Ela suporta 1.800, o material que nós vimos ali inicialmente. Deslocamento. É um deslocamento de 331 milímetros. Então não tem como mesmo resistir, né? Nessa condição. Uma reação ali de 5.017. Uma deformação de 5.47. E uma pressão de contato de 3.079. Importante avaliar aqui, né? Ver essa condição da tensão. Então você pode vir aqui em inspect. E você procurar um slice. Um plano de deslizamento, né? Onde você seleciona a face e você consegue varrer ali. Para poder ver como é o comportamento do que está acontecendo com relação à simulação. Então isso aqui é uma forma legal para você poder estudar em uma determinada região. O estudo de tensões. Seria aqui slice plane. Vou cancelar aqui. Para animar. Para a gente poder ver como que ela vai se comportar. E ali ela mostra a deformação e o problema com relação à falha. Por enquanto espero que vocês tenham gostado aí do que vocês estão vendo. Então nós chegamos aqui na conclusão que ela vai falhar. Só observando pelo fator de segurança. Fator de segurança bem baixo de 0.4579. E aí você já tem uma ideia do caminho para poder seguir com relação ao dimensionamento. Vou fazer um vídeo só com a parte do dimensionamento. Tanto estático quanto dinâmico. Com relação à carga. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Faz a inscrição no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.